Como eu digo no show, moçada, que é cantoria do começo ao fim. Vai lá! Vida, no rádio está tocando essa melodia, aqui eu ofereço de coração, se ele estiver distante recordará. Aqueles doces momentos, terás saudades, muita solidão, pedaço de minha vida, razão do meu padecer, serei sempre o seu amor, querida. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerá, porque minha voz pra sempre ouvirá. Agora o cu cai da bunda, é hora que começar, tudo aquilo de novo, não vem o que vamos dar. Mas motivo do povo, que tanto já faltou, para que recordar, são palavras que só me fizeram chorar. O caminho da vida que é cheio de espinho, sempre um pedacinho temos que passar. Cada dia que passa eu compro sozinho, e o nosso romance precisa parar. Por favor te peço, não me procure pro nosso bem, mas nós já sofremos por esse mundo como ninguém. E se me encontrar um dia na lua com outro alguém, fique confortável, são os espinhos que a vida tem. Fique confortável, são os espinhos que a vida tem. Fique confortável, sean os espinhos que ainda pararam. Fique confortável, Música Valéria Con Ag